O 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 Não tinha vocês 생각ados à água financeira Caminha já stresseda, машina em Japão, fora ele faz umiriano P giro de tacharia oula-la ou ela-la ou ela-la rée-세-feira Tch 시간이 a uso dela recuperada Aham, 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 Aham Aham, 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 Aham Aham, 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 Ah A Bíblia é a Bíblia A Bíblia é a Bíblia A Bíblia é a Bíblia É isso aí, Bíblia! Amém. Amém. Amém.